Então, visto esse primeiro período paleolítico e as teorias de dispersão do ser humano pelo planeta, saindo ali da África e tomando todos os continentes em aproximadamente, no fim do paleolítico, já dando início do neolítico, a gente encerra o paleolítico, tá? Então, principais características. Pequenos grupos humanos, baixo crescimento populacional, pouca produção de alimentos, caçadores, coletores, nômades, se vestiam com o paleolítico de animais, moravam em cavernas e já usavam o fogo, tá? Faziam pintores supestres, enfim, já tinham um tipo de comunicação e aí então se expandiram pelo planeta, inclusive até na América. Aí, a gente tem uma revolução científica, cognosiva, tem uma transformação tremenda na maneira de pensar desse pessoal. Então, tem um novo período da pré-história e a gente vai dar o nome dele de neolítico, ou nova idade da pedra, ou idade da pedra polida, por causa dos instrumentos que eram utilizados, dos utensílios que eram utilizados. No período paleolítico, o pessoal usava instrumentos de madeira, lasca de madeira, de ossos, de pedras, de pedras, mas de maneira mais rudimentar, tá? De pedras lascadas, simplesmente tiradas de uma pedra maior e faziam lascas menores pra... Mas não tinha muito processamento, era só pra macerar alimento, pra bater nos animais, pra quebrar grãos ou quebrar frutas, tipo um coco, sabe? Aí pegava uma pedra aí... Ou pedras mais afiadas pra arrancar o couro dos animais, pra cortar a carne, enfim. Mas de maneira mais primária, mais rudimentar. E aí, então, nesse período neolítico, a gente tem uma transformação nos utensílios. A gente tem esses instrumentos de pedra mais elaborados, mais desenhados, mais moldados. Então, no período neolítico, a gente tem uma série de transformações em comparação com o período paleolítico. Nós temos instrumentos mais elaborados, instrumentos de pedra mais resistentes, mais fortes, mais rígidos, mais cortantes, dependendo da função de cada um, né? Uma série de transformações culturais também. Bem, a partir desse momento é que começa o processo de sedentarização. Eles deixam de ser nômades, deixam de ser caçadores-corrutores nômades. Não acontece ao mesmo tempo em todos os lugares, mas começa aqui o processo de sedentarização. O que isso quer dizer? Eles não precisam mais sair de um lugar pra outro pra sobreviver. Eles podem cultivar o seu próprio alimento num mesmo lugar. É o início da agricultura. Então, desenvolvem-se equipamentos próprios da agricultura pra cultivar a terra. Então, se eles plantam o próprio alimento, eles não precisam colher da natureza. Então, eles estão sempre replantando no mesmo lugar. Então, eles não precisam mudar de um lugar pro outro porque os recursos da natureza se esgotam. Porque eles estão sempre refazendo suas plantações, certo? E mesmo os animais. Eles não precisam mais caçar animais. Se eles domesticarem animais. Se eu criar um monte de vaca num curral, a hora que eu precisar, eu vou lá e mato. E pro meu alimento, pra consumir leite, pra usar o couro. Uma série de benefícios que a domindicação dos animais trazem. Ao invés de caçar os animais, então, eles iam até o curral e faziam uso. E garantiam a reprodução desses animais. Então, eles não precisavam mais caçar e coletar. E se mudar de um lugar pro outro de madeira nômade. Então, eles se estabeleceram num mesmo local. E eles giram, então, vilas. Pequenas vilas. Pequenos vilarejos. Pequenos tribos. Ainda não são grandes civilizações. São grandes impérios, tá? Mas, são cidades maiores do que os pequenos grupos de antes, né? Não são mais de 25 ou 40 pessoas. Já são grupos de 100 pessoas. Então, as principais diferenças são início da sedentarização, início da agricultura, da domesticação de animais, instrumentos mais elaborados, melhor elaborados, pedras polidas. E por que a população cresceu? Porque tem mais alimento. Por que tem mais alimento? Porque eles estão produzindo no mesmo local. Isso garantiu que pudesse alimentar uma população maior. Então, a população pôde crescer. Para além de todas essas transformações, né? A gente tem também no Neolítico uma marca no Neolítico. É o início da cerâmica. Dos povos ceramistas. Isso vai marcar, então, o período Neolítico. E, por fim, a gente tem aquele breve período de transição entre a pré-história e a Idade Antiga, que foi a chamada Idade dos Metais, que vai ser composta da transformação dos utensílios, da descoberta dos metais, né? Primeiro do cobre, depois do bronze, depois do ferro. Nessa sequência, que é um mais existente do que o outro. E, por fim, na realidade, o que mais interessa nesse período não é a descoberta do ferro em si, mas da escrita, como eu já mencionei antes. É o descobrimento e a popularização da escrita que vai, então, causar uma revolução na maneira de viver dessas pessoas. É o que vai separar, então, a pré-história da Idade Antiga.